Além do céu azul, foi Jesus preparar Um lá pra dar a quem a vitória alcançar Anelo conseguir a vida no porvir Com fé no meu Senhor Jesus Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus já me veio salvar Agora quero eu ter fé no coração Até seu rosto ver além Além do céu azul, foi Jesus preparar Um lá pra dar a quem a vitória alcançar Anelo conseguir a vida no porvir Com fé no meu Senhor Jesus Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus já me veio salvar Agora quero eu ter fé no coração Até seu rosto ver além Até seu rosto ver além E aí E aí